OI! 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 Quero ver as barbas, aquelas guias já pra quem Aqui vem de saia, aqui mostrando diferente Tem que ser dançarina, pra descer até o chão Quanto você vai des... vou catucar seu seu budão Haralho treme, 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 treme Tem que ser sapuda, tem que ser sapuda OI, 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 OI Com a marquinha, temadinha, toda bem gostosa Eu fiquei muito louco, ela descer no jão Cupodão, 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 cupodão Cupodão, 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 cupodão Cupodão, cupodão, a mulherinha não para não Cupodão, 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 cupodão A mulherinha não para não Ela é demais, com a marquinha, com o ferão Toda linda, gostosa, metinha vai, não para não Ela anda bem, hoje ela tá bem Joga esse cupodão, vai você sua amiga também Cupodão, 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 cupodão vai Cupodão, cupodão vai Cupodão, cupodão vai Cupodão, cupodão vai Cupodão, cupodão A mulherinha não para não vai Cupodão, 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 cupodão Cupodão, 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 cupodão Amém.